Se eu for na minha gata ela geme Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo da fama Quarto sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso tocando essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio da marona E eu, ela desce na pãe, ela joga Pouco de touro, mocha de soda E eu, joga esse dólar Carro cheio da marona E eu, ela desce na pãe, ela joga Pouco de touro, mocha de soda Não mocha de história, não, não Autodidata é meu fogo